Oi gente! Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre unhas. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo das unhas de papel higiênico. A gente usa o papel higiênico pra fazer uma decoração bem legal. Você pode desenhar o que você quiser no papel higiênico e aplicar na unha. O resultado fica realmente incrível. Eu gostei bastante do meu resultado, então decidi gravar pra vocês o passo a passo. Então se você quer aprender, é só acompanhar o vídeo. Nós vamos usar um papel higiênico, um pedaço pequeno, base, uma caneta e tesoura. Primeiro a gente vai fazer o desenho no papel higiênico. Eu já fiz essas duas unhas pra mostrar pra vocês. Nessa eu fiz uma âncora e nessa eu fiz um tanto de escamas. Você pode ou fazer aqui no papel as escaminhas com a caneta preta ou com caneta colorida. Eu vou preferir fazer com a caneta preta porque eu não tô passando esmalte nenhum na unha embaixo. Então vai ficar mais fácil e vai dar um realço maior na unha. Eu vou começar a desenhar aqui mais escamas. Depois que eu já fiz uma quantidade que eu acho que já dá pra mim fazer a unha tanto na largura quanto no comprimento, eu vou medir na unha e ver se vai dar certinho. Então olha que deu certinho, tá vendo? Agora eu vou cortar um quadradinho. Mais ou menos o tamanho da unha. eu vou medir na unha e ver se vai dar. Então olha, deu certinho, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou pegar e vou arredondar a parte aqui de baixo e cortar a parte de cima. Então olha, eu cortei a parte de cima. Agora eu vou arredondar aqui embaixo. Vou medir mais uma vez na unha. E olha, deu certinho. Na minha unha eu já passei base, já dei uma camada, só que eu vou passar mais uma. Se você quer que o desenho fique com o fundo um pouquinho mais claro, você pode passar a renda, mas o meu eu quero que fique mais rosado, fique mais natural, como eu já fiz nessa unha. Então eu vou passar só mais um pouquinho de base, colocar ele e depois finalizar passando mais base. Depois que eu já passei a base, eu vou pegar o papel, eu vou colocar aqui em cima e vou apertar um pouquinho para ele fixar. Sobrou um pouquinho na lateral e em cima e eu vou cortar. Depois que eu já cortei tudo o que ficou em excesso, eu vou finalizar passando a base em cima de tudo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você ainda não conhece o nosso blog, o link está aqui embaixo. A nossa fanpage é facebook.com.br Se inscrevam no nosso canal e se você curtiu o vídeo, dá um joinha para ajudar na nossa divulgação. Espero que tenham gostado e até o próximo. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.